Falei com ela ontem. Nossa, puxa vida. Pode deixar a buza rolando. Mas olhando pra você, eu pude perceber. Já não tem aquele brilho no olhar. Aparentemente está feliz. Inventando amor nas redes sociais. Mil fotos com ela, decorações de amor. Mas eu te conheço bem. Já não tem aquele brilho no olhar. Eu sei que ainda lembra Do meu jeito de te amar. Ainda lembra Isso você não vai negar Do meu jeito de te amar. Ainda lembra Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho de felicidade? De felicidade. Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho de felicidade? Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho de felicidade? As jovem favoritos. Já está feliz. As jovem Tu vai negar do meu jeito de te amar Ainda lembra, ainda lembra Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho de felicidade? De felicidade Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho de felicidade? De felicidade Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho de felicidade? De felicidade Cadê aquele brilho no olhar? Cadê aquele brilho de felicidade? De felicidade Valeu Batista Lima, é uma honra cantar com você essa canção Valeu Belinho Lisboa, tamo junto na canção de coração